Olha mais uma coisa, mais uma coisa, você nunca vai crescer, nunca, 3 inscritos, 3, nunca, nunca cara, você vai crescer. Opa, eu sou fã, eu lhe sigo lá, é, vamos tirar uma selfie aqui, vamos levanta aí, vai irmão, levanta para tirar uma selfie com ele, tá, você vai ir para a câmera aí? Beleza, valeu, meu irmão, valeu. Roberto, estou cansado disso, velho. Você foi tão falso quando foi tirar foto com ele, não vi sua cara. Estou nem aí, estou cansado. Mas você tem que entender que a gente só cresceu por conta deles. Eu acho não, acho que foi o meu esforço, o meu trabalho. É, mas é que eles levantam a gente também, para você estar onde você está, você tem que precisar deles. Nada a ver, meu bem, nada a ver, nada a ver. Ah, claro que sim. Estou cansado, somente. Todos os dias é isso. E você quer desistir agora? Fiz ok, né? Deveria, né? Ah, eu acho que não, acho que você deveria parar de orgulho. Deveria tratar as pessoas bem. Tirar foto, tirar foto. Eu gosto de tirar foto com elas. Tá bom. Eu não sei você, mas acho que você precisa mudar um pouco. Normal. Quem não sabe, o tempo te ensina, né? Talvez. Tirar foto com os dois. Tirar foto? Fui muito sofá, rapaz. Levanta aí. Levanta aí? É. Vai tirar uma foto. Tá vendo? Meu bem. Oi, meu bem. Não acredito nisso. O quê? Você tá vendo ali? Tô. Não, você não tá vendo. Você tá vendo que tá sem aquele banco ali? Tô, o nome normal. Não é o nome normal. É o Marcos ETF. É o maior YouTube da cidade. Você sabe não quem é? Ah, não. Não sabia não que ele era tão famoso assim. Ele é fofo. Eu me inspiro demais nele. Amor, eu vou te dizer uma coisa. Nunca se inspire em alguém. Sempre em você mesmo. Não. É o Marcos. Ele é muito humilde. Até no YouTube ele é muito humilde. Eu gosto muito dele. Você tem certeza que ele é humilde assim? Absoluto. Olha, eu vou lá pedir uma ajuda a ele. Você tem certeza que você vai fazer isso? Isso. Quem sabe ele me ensina a ganhar mais seguidores aqui, né? Você que sabe. E gravar um vídeo com ele. Você quem sabe. Eu vejo os vídeos dele todos os dias. Ele é muito humilde. Ele é muito humilde mesmo. Eu gosto mais dele. Você quer ir lá? Sim. Vai precisar que eu vou com você ou você vai ir sozinha? Bora comigo que tu grava. Bora, amor. Bora. Calma, calma. Calma, calma. Marcos. Sim, por não. É outro. Ele mesmo, amor. Marcos, eu tô muito nervoso perto de você. Por quê? Eu sou teu fã, Marcos. Eu assisto todos os vídeos seus. Todos. Eu me inspiro demais em você. Mano, você é muito humilde, cara. Eu gosto muito de você, mano. Certo. Olha, eu posso gravar um vídeo com você pra postar no meu canal? Eu também sou youtuber. É pra ser. Sou youtuber? É. Pessoal, eu tô aqui com o Marcos ETF, um guerreiro que eu me inspiro demais. Penso um cara que eu gosto. Marcos, fala alguma coisa. E aí, galerinha. Só tem uma escrita. Já. Vou salvar um vídeo. Eu tenho três. Mas logo logo vai crescer você igual você. Vai ver. Quanto? Três. Três escrita? É. Há quanto mês que eu fiz esse canal? Tem mais de seis meses. A sua acha que vai crescer? Sim, eu vou crescer. Com três inscritos. Você não fala nos seus vídeos, pessoal. Acredite em seus sonhos. Eu tô acreditando no meu. Meu amigo. Nos vídeos eu falo assim. Beleza? E é, Marcos. Cara, eu vou dizer uma coisa. Você nunca vai crescer. Você de onde? Você daqui mesmo? Eu sou do interior. Sim, eu parei. Eu tô aqui na cidade que a gente resolveu um problema aqui. Eu só acho que o senhor vai crescer. Crescer. Mas você não fala que todos nós podem acreditar nos seus sonhos que a gente cresce um dia. Me inspiro demais em você, Marcos. Você é no vídeo, cara. Ué, eu vou tirar uma foto com tu agora e eu vou postar aqui no meu perfil aqui. Tá bom, mas já fiz, já fiz. Já fiz vídeo. Mas só uma foto. Vai. Cara, é o seguinte, mano. Você acha que eu não vou crescer, Marcos? Não. Mas por que assim? É porque eu não tenho dinheiro? Porque nem você ou... Eu não vejo você, essa pessoa que faz YouTube. Grava seus vídeos. Você grava o quê? O meu cotidiano. Não, eu na roça, eu... No seu canal. É RM News. Como? RM News. É RM News. News. Cara, é o seguinte. Coloca isso na sua cabeça. Cabeça aí. O seu nunca vai crescer. Quem é você pra falar com meu marido desse jeito? É essa aí. É minha esposa. Olha, o que você pensa que é? Só que você é um YouTubezinho famoso, você quer se achar? Quer pisar nos outros? Ela trabalha em que, sua esposa? Não interessa no que eu trabalho. É pra ser uma empregada, ó. Aham, meu Deus. É o seguinte, é isso aí. Pelo menos é um trabalho digno. E outra, você só tá aí no auge por causa das pessoas. Se não fosse as pessoas pra te seguir, você não era nada. Ah, meu bem. Olha, não tem nada. Eu já avisei pra você aqui. Eu já tô cansada dessa situação. Cansada? Cansada sou eu. Por que cansada? Quer saber? Eu vou embora. Eu não quero ficar com a pessoa orgulhosa do meu lado, porque eu não sou assim. E outra, viu? Tudo que você falou, eu gravei aqui. Vou mostrar pras pessoas quem realmente você é. Por trás das câmeras. Minha parte eu já fiz, tá bom? Tchau pra você. Eu já falei pra você, não foi amor. Que ele não era tudo que você pensava. Você indolatrava esse cara. Mas nos dias, amor, ele é meio humilde. O cara tá tão humilde, aprendendo tanto com você. Nem é o que parece nos vídeos, né? O que é isso agora, Marcos? É melhor você pegar suas coisas e sair daqui, ó. Vamos embora. Deixa ele aí. Marcos, o que plantamos, um dia pagaremos. Eu sei. E não importa a nossa posição, a nossa sociedade. Rico, pobre. Ó, tá bom, tá bom. Daqui a pouco eu gravo vídeo. Tchau. Ó, mais uma coisa, velho. Mais uma coisa. Você nunca vai crescer. Nunca. Vamos, vamos, vamos. Três inscritos. Três. Nunca. Nunca, cara. Você vai crescer. Eu nunca pensei nisso. O Marcos FF ser daquele jeito. Fazer o quê, né? Vou desistir mesmo de ser youtuber. Não vai dar certo, não. Acho que ele falou que foi a verdade. Pra que sonhar do sítio interior Onde é que tá com a cabeça que você quer ser famoso um dia? Pare com isso. Não desista dos seus sonhos. Olha. Mas o Marcos FF falou, né? Ah, não liga pro que ele falou, não. Ele não sabe o que fala. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele vídeo dele falando. Tá viralizando a internet. Qual o vídeo, amor? Que eu gravei dele lá ali humilhando. Realmente você gravou? Você tava brincando? Eu não tô brincando, não. Acabei de postar nas minhas redes sociais. Postei. Ele agora vai aprender uma forte lição. Quem ele pensa que é pra tratar você daquele jeito eu não gostei. E você Ah, eu sou fã e não sei o quê. Olha como ele te tratou. Ele não tem coração. É. Pois é. Eu fiquei muito triste por ele ter falado com você daquele jeito. Você não merecia. Eu queria ser youtuber também, né? Você não queria. Você vai ser. Mas Marté falou que eu não vou ser famoso, não. Vai sim. Ele não sabe o que fala. Você vai ser youtuber. Você já é. Só é ter calma e paciência. Ih, Marcos. As coisas não estão muito boas pra você, não, hein. Você tá aqui, meu bem? Vamos conversar. Já der só uma olhadinha no teu canal ainda hoje. Meu canal? Sim. Tem o quê? Caindo. Sem inscritos no seu canal. Sem? Não pode ser. Por que sem? Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu olhar aqui no meu. Ah! Verdade. Você não viu o vídeo de ontem, não? 80? Aquele vídeo que você é humilhando aquele cara lá viralizou e tá todo mundo se desinscrevendo do seu canal, né? Não? Não acredito, não. Vou iniciar aqui pra ver o negócio. Ah, vai ser difícil, viu? 50? Por que tá caindo? Você tem que ter pensado antes. Antes de fazer aquilo com o homem. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, você sabe, né? Você tá tratando seus fãs como se eles não fossem nada. Olha aí o seu vídeo viralizou na internet falando mal dele. Falando que ele nunca vai conseguir nada e tá todo mundo deixando de seguir. Agora você vai perder seguidor. A mulher daí gravou, não foi? Gravou. Eu falei. Falei, para com isso, para com isso. Não desiste. Você... Eu estudou ao contrário. Vai matar aí, Marcos. E agora, pessoal? Tudo que ele plantou, colheu. Com certeza. Marcos, ultimamente, tem nascido muitos youtubers, muitas pessoas que criam conteúdo para a internet. E muitas dessas pessoas estão crescendo. Porém, muitas delas, viu, galera? Depois que crescem, nasce um orgulhozinho, uma supervazinha. aí quer ser melhor do que as pessoas. Não quer ligar mais para os fãs, seguidores. Acaba esquecendo. Começa a ser metido. Aí começa a perder o valor, Marcos. Então, pessoal, o incentivo desse vídeo é esse. Cresça, faça um bom trabalho, mas continua com tua humildade com a tua base. Pessoal, esse vídeo é apenas uma dramatização, tá ok? Marcos, falo. Como é o meu nome do teu canal? Marcos, o ETF. Estamos curtindo, galerinha. E esse, o que tu acha, dessas pessoas que crescem de uma forma diferente, digamos? Sendo orgulhoso? Sim. Ah, eu não sei, porque eu não sou orgulhosa. Eu acho que o orgulho não leva a gente a nada, né? E as pessoas quando você está falando que estão mexendo no celular? O que você acha? Eu acho que é meio diferente. A gente precisa dar uma lição também, né? Oi? É isso aí, galerinha. Tamo junto. Cuidado, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.